Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite manda te dizer o Senhor, seu cativeiro cairá por terra, seu cativeiro chegará ao fim, você crê? Levante a mão assim, diga eu creio, eu tomo posse, diga assim ó, o meu cativeiro está chegando ao fim, cativeiro vem de cativo, vem a pessoa que está presa a uma situação, presa a um momento difícil, presa a uma tribulação, seja em qualquer área, o Senhor manda te dizer que o teu cativeiro está chegando ao fim, escuta o que eu vou te falar, logo nesse começo, já para você dar legalidade a Deus no mundo espiritual, se você crê que o seu cativeiro vai chegar ao fim, escreve aqui embaixo, seu primeiro nome e a palavra, a frase, meu cativeiro está chegando ao fim, escreve aí ovelha querida, meu cativeiro está chegando ao fim, você que não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei também e você que está me vendo pela primeira vez, muito muito prazer, eu sou o bispo Bruno Leonardo, não acredito em coincidência, acredito na vontade de Deus, você só está aqui porque Deus quer falar contigo, Deus quer trazer você para perto dele, através das orações, aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você é filha de Deus, você é filho de Deus, Deus trouxe você na hora certa, eu quero que você se inscreva aqui no canal, olha aqui embaixo, a palavra inscrever-se, eu quero que você clique, tá bom, não paga nada, é gratuito, mas você precisa se inscrever para nas próximas orações você receber gratuitamente no seu celular, clique na palavra inscrever-se, depois vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica, logo depois vai aparecer a palavra para todas, você clica também, é só isso, tá bom, já vai estar escrito, escrita e vai ser só bênção, ontem eu estava falando aqui, ontem à noite sobre o cativeiro de Jó, né, Jó foi um dos homens da Bíblia que tiveram uma fé muito grande, um dos homens que tiveram mais fé, biblicamente falando, foi Jó, porque ele passou um sofrimento muito grande, e em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, e é sobre isso que eu vou falar com você mais uma vez, eu quero que você deixe aí o pão e a água, porque no final da oração aqui eu vou apresentar a Deus, a Bíblia diz assim ó, a Bíblia diz assim, então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, desde a planta do pé até o alto da cabeça, mas isso aqui não foi tudo que o inimigo fez com Jó, o inimigo tocou, colocou doenças no corpo de Jó inteiro, mas não foi só isso, a Bíblia diz que o inimigo tirou tudo financeiramente que Jó tinha, Jó perdeu tudo, o homem, o homem que era o homem mais rico do Oriente Médio, o homem que tinha fartura, a Bíblia diz que Jó lavava os pés no leite, naquela época era um ato de uma pessoa próspera, e de repente esse homem perde toda a sua prosperidade e ele fica simplesmente doente, podre, da cabeça até os pés, ele fica totalmente doente, e a Bíblia diz, agora eu vou falar o que eu não falei ontem, a Bíblia diz assim ó, ouvindo pois três amigos de Jó, todo este mal que aconteceu com ele, chegaram cada um do seu lugar para consolá-lo, aí diz assim ó, cadê aqui, levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo isso quer dizer humilhação, lançar pó sobre a cabeça, representava humilhação, representava vergonha, humilhação, e aí diz aqui, lançava pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele na terra, sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma de consolo, pois viam que a dor era muito grande, escute, três amigos de Jó, eu estou todo arrepiado aqui, três amigos de Jó, quando souberam o que aconteceu com ele, foram ver Jó, só que eles não tinham a ideia, que a dimensão do que aconteceu com ele, que o problema era maior do que eles pensavam, quando eles chegaram lá, que eles viram, o problema era maior do que eles pensavam, porque Jó estava irreconhecível, a Bíblia diz que eles olharam e não reconheceram Jó, e quando eles olharam para Jó, que eles não reconheceram, que eles viram um homem totalmente doente, enfermo, sem nada, um homem que o inimigo entrou e destruiu tudo o que Jó tinha, a Bíblia diz que os amigos de Jó, jogaram pó na cabeça, ficaram sete dias no chão com ele, só olhando para ele assim, e eles não tinham o que falar para consolar Jó, sabe o que é você procurar uma palavra para consolar uma pessoa e não achar, porque diz aqui a Bíblia aqui, sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma de consolo, pois a dor, viram que a dor era muito grande, meu Deus, que coisa, eles viam que nada que eles falassem ali ia consolar Jó, porque a dor da perda de Jó era muito grande, a luta que Jó vinha passando era muito grande, existem situações, existem problemas, ovelha querida, que só Deus pode mudar o cativeiro, que as pessoas que estão ao seu lado, por mais que queiram bem a você, como esses amigos de Jó, ficaram com ele lá ali, mostraram que eram amigos de verdade, ficaram com ele no chão, sete dias e sete noites, Jó na terra ali no chão, ele no chão também, imagine um homem que era o homem mais rico do oriente médio, agora está no chão, jogado, tirando ferida com caco de telha, é uma coisa assim muito pesada, não é, a Bíblia diz que aqueles homens foram amigos de Jó de verdade, mas não tinham palavras para consolar, porque a dor era muito grande, existem momentos, situações que nós passamos, que o ser humano passa, que por mais que as pessoas ao seu redor queiram te ajudar, de várias formas, elas não vão conseguir, porque passam, né, passam das suas forças, elas não vão conseguir, existem cativeiros que só Deus pode mudar, existem cativeiros que só o Espírito Santo pode mudar, existem cativeiros que só o Espírito Santo pode desfazer, e nessa noite eu vim orar com você e por você, para que Deus venha colocar um fim nesse sofrimento, para que Deus venha colocar um fim nesse cativeiro, você que está passando um cativeiro na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, um momento de perda, você que se sente como Jó no chão, meu bispo, eu sou feliz em uma área, mas não sou feliz em outra, eu sinto que tem gente que está aqui me assistindo, que você como Namã, sabe quem era Namã? Namã era um general, um comandante de guerra, um homem muito rico, muito famoso, todo mundo respeitava ele, quando Namã saía da porta para a rua, ele era o comandante, né, o comandante, ele era um homem, um homem de status, um homem famoso, mas da porta para dentro, ele era outra pessoa, não estou aqui falando de caráter, não, estou falando do problema que ele passava, porque Namã era leproso, Namã tinha uma doença que naquela época era incurável, você sabe que lepra é aquela doença que vai comendo a carne da pessoa, né, mas Namã, como ele era comandante, ele era general de um exército, ele andava com armadura, então ninguém sabia, quando ele saía, ele colocava armadura que cobria o corpo inteiro, então ninguém sabia, da porta para fora, ele era o comandante, ele era um famoso, ele era, sabe, uma pessoa que tinha uma patente, assim que se fala, patente, né, patente, porque ele tinha muitas estrelas no peito, aqui, aquela patente muito alta, mas da porta para dentro, ele era um leproso, quando ele tirava armadura, ele era um leproso, existem pessoas que as pessoas te veem e te acham uma pessoa forte, e te acham que você é uma pessoa feliz, acham que não te falta nada, tem pessoas que não conhecem a sua vida em si e até gostariam de ser você, mas só você sabe o que você está enfrentando, só você sabe o que você está passando, você está certa, sim, se mostrar uma pessoa forte, você não deve mostrar a sua fraqueza para qualquer um, você não pode mostrar a sua fraqueza para quem não vai te ajudar, essa é a realidade, então as pessoas veem você pelas redes sociais, no seu trabalho, na rua que você mora, né, e acho que você é feliz, é totalmente feliz, que não passa nenhum problema, que é uma pessoa totalmente realizada, mas você em si, sabe que não é assim, você em si sabe que tem algo, que você precisa vencer, as pessoas olhavam para Namã, da porta para fora, gostavam, né, admiravam, queriam estar perto dele, queriam ser ele, mas da porta para dentro, Namã sabia que tinha algo, que estava errado, e que ele precisava vencer aquilo, mas ele sozinho não conseguia, havia uma lepra, da porta para dentro, havia uma lepra em Namã, ele não conseguia vencer aquilo, e a Bíblia diz que alguém deu uma direção a ele, olha, tem um profeta, lá em Israel tem um profeta, que se você for lá, ele vai dar uma direção, você vai ficar curado, então Namã ele foi, e a Bíblia diz que o profeta deu a direção dele dar sete mergulhos no Rio Jordão, olha o número sete aí, o nome desse milagre, sete mergulhos no Rio Jordão, e ele ficou curado, você entende? Então só Deus pôde mudar o cativeiro dele, só Deus pôde mudar a situação que ele estava passando, existem situações na sua vida que só Deus pode mudar, existem quadros que só Deus pode reverter, existem pessoas que por mais que te amem, te queiram bem, elas não podem fazer por você algo para mudar essa situação, somente Deus, e Deus vai mudar, se você estiver orando, se você estiver buscando, se a sua fé estiver em Deus, se você estiver levando a rotina espiritual a sério, todos os dias aqui, pela manhã, a noite agora, 18 horas, 18 horas e 11 minutos, para quem está ao vivo, é a meia-noite, você vai vencer, Deus vai entrar com providência e você vai vencer, Deus vai mudar esse cativeiro, você crê ou venha querida? Você toma posse? Então escreve para mim aqui agora, aqui embaixo, qual é a área, ou quais são as áreas, qual é a área, ou quais são as áreas, que existe um cativeiro na sua vida, qual é a área que você sente que o inimigo está agindo, não precisa escrever seu nome, só escreve a área, ou as áreas, escreve aí agora, escreve para mim aí, isso, começa a escrever, outra coisa que eu vou falar, vocês assistiram, ouviram a oração do dia, ouviram? Se você ouviu, você sabe da direção que eu te dei para amanhã, que você vai escrever numa folha de papel, meu bispo, eu não ouvi, eu não vou falar aqui agora, para não estender, se você não ouviu a oração do dia, procure, acabando aqui, depois que você compartilhar, procure aqui a oração do dia, está aqui no canal, oração do dia 13, oração do dia 13, procure e ouça, é uma direção muito forte, porque amanhã, a oração que eu vou fazer amanhã, tem tudo a ver com o que eu disse hoje, eu estou dando um direcionamento que vai te ajudar muito, de 1 a 10, vai te ajudar 11, só para você entender, vai te ajudar mais do que você pensa, então, se você ouviu a oração do dia, não esqueça de escrever no papel aquilo que eu direcionei, se você não ouviu, ouça a oração do dia, procure a oração do dia, ouça com atenção, faz o que eu direcionei, porque amanhã, na oração do dia, eu vou precisar do que eu pedi escrito no papel, está certo, ovelha querida, e lembre-se que hoje, meia-noite, estaremos juntos em nossa rotina espiritual, entre aqui antes da meia-noite e me aguarde, amém? Nós vamos agora orar, o Senhor mudará esse cativeiro na sua vida, vamos orar? vamos, aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, nesse momento Pai de oração, Senhor eu entro na tua santa e na tua poderosa presença, Pai eu quero pedir ao Senhor, muda o cativeiro da tua filha, muda, Senhor, o cativeiro do teu filho, Pai, existem situações que só o Senhor pode mudar, que só o Senhor pode transformar, que só o Senhor pode entrar com providência, Deus Todo-Poderoso, tua palavra diz, Senhor, que agindo o Senhor, quem impedirá, assim como o Senhor, meu Pai, mudou o cativeiro de Jó, eu creio que o Senhor irá mudar o cativeiro da tua filha, o Senhor irá mudar o cativeiro na vida do teu filho, eu vejo o Senhor entrando com providência, eu vejo o Senhor derrubando um cativeiro, eu vejo o Senhor mudando o cenário, eu vejo o Deus mudando sorte, porque tem pessoas aqui se apegando com muita fé no Deus Todo-Poderoso, eu vejo o Senhor colocando um cântico nos teus lábios, um testemunho novo e forte, porque ele é fiel, ele é poderoso, eu quero declarar nesse momento como profeta, Deus muda o teu cativeiro, Deus faz cair por terra o cativeiro sentimental, o cativeiro financeiro, o cativeiro na saúde, na tua família, em todas as áreas da sua vida, levante uma de suas mãos assim, diga assim, eu creio que todo o cativeiro da minha vida cai por terra a partir de agora, a partir desta oração, em nome do Senhor Jesus, fecha os teus olhos agora, Pai, consagra Senhor esse pão, consagra esta água, esses dois elementos juntos, Pai, que sejam eles a ceia do fortalecimento, quando o teu filho, Pai, a tua filha comer do pão, beber da água, que sejam eles fortalecidos e abençoados, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, ovelha querida, com calma, coma agora um pedacinho desse pão, coma um pedacinho desse pão, e depois beba um pouquinho dessa água, coma um pedacinho do pão, beba um pouquinho da água, olha, muito importante, se você não ouviu a oração do dia, não ouviu a direção que eu dei hoje, é uma direção importantíssima, terminando de compartilhar aqui, ouça a oração do dia, e faça, e faça, é, 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 direito a direção que eu te dei, lá na oração do dia, tá bom? Eu quero que você, agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe aqui, ó, clique aqui em compartilhar, compartilhar, você vai compartilhar com 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré, ninguém vai ficar sem compartilhar, e quando você compartilhar, que todas as bênçãos de Jeová Jiré, venham sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, ovelha querida, não esqueça, você que não é escrito, escrita, clica aqui em inscrever-se, meia-noite nós voltamos, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jiré te abençoe.